Sete e quatorze, estamos de volta aqui com o nosso Panorama noventa e cinco, abraçar aqui a nossa amiga Gabi, o Rafael, aí no bairro Boa Passagem, obrigado por todos os dias acompanhar aqui o nosso Panorama noventa e cinco. Olha, a gente tá recebendo aqui nos estúdios o Rogério Lima, ele que é diretor da Clínica Fácil, que vai trazer o seu bom dia pra inclusive trazer pra gente uma a novidade da novidade, né, pra dois mil e vinte e um. Rogério, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, mais uma vez, né, mais uma segunda-feira, graças a Deus, aqui na sua presença, na presença dos ouvintes da região de Caicó, do Ceridó. Eu sempre gosto muito de estar aqui, Marcos, porque a gente tem como tá transmitindo ao vivo aqui pra que as pessoas possam entender, possam interagir o que é que a Clínica Fácil vem trazendo pra região, pra cidade. E a gente vem buscando sempre novidades, Marcos, esse sempre foi e é o ideal que a gente sempre quer, é tá trazendo novidades pra Caicó e pra região do Ceridó nessa questão da área da saúde. Nós temos muitos projetos e esses projetos vão sendo implantados aos poucos, né. E uma coisa que eu quero, um assunto que eu quero falar hoje é a respeito de um exame chamado eletroneuromiografia. Eletroneuromiografia é um exame da cabeça, né, bem popularmente falando, onde ele identifica lesões nos músculos e nos nervos, tá. Esse exame, Marcos, só é feito nos grandes centros. Por exemplo, se alguém precisar desse exame aqui, ele tem que ir pra Natal, pra João Pessoa, pra Mossoró, pra algum local, algum centro que tenha essa demanda desse exame. E é aqui no teu programa, em primeira mão, que eu tenho um prazer de comunicar a todos os ouvintes da rádio e os pacientes e os clientes da Clínica Fácil, em dizer que a Clínica Fácil vai ter esse exame, eletroneuromiografia. Então, geralmente, são várias especialidades que pedem esse exame, mas principalmente a parte do neurologista, né. Então, aqui nós temos alguns neurologistas e eu quero comunicar a todos, a todo mundo de Caicó, as pessoas da região aqui do Ceridó, que esse exame de eletroneuromiografia, a Clínica Fácil agora vai contemplar os caicoenses com essa novidade, com esse exame, e vai fazer com que as pessoas consigam estar dentro de Caicó e conseguir fazer tudo que for possível na área da saúde, aqui na Clínica Fácil e na região de Caicó. Então, no caso, ele tinha que se deslocar, né? Tinha que se deslocar. Esse exame não existe hoje em Caicó. O local até onde eu fiz o levantamento, mais próximo hoje, é Natal. Então, as pessoas tinham que se deslocar para Natal, aí, sei lá, quase 500 quilômetros, né, entre ida e volta, para fazer esse exame fora custo, fora pagar bem mais caro no exame lá fora. E a Clínica Fácil entra com essa mesma proposta da Clínica Fácil, em ter tanto consultas como exames a preços justos. Então, esse exame é um exame considerado caro, o ticket médio dele é bem alto. E a Clínica Fácil traz esse exame para Caicó num preço bem mais acessível. Então, hoje, a Clínica Fácil já está agendando esses exames. Ele tem uma demanda, né? O profissional vem a partir de alguns exames, são poucos, a partir de quatro exames ele já vem. E a gente está aqui hoje justamente para isso, para que a sociedade, para que a população, para que os médicos da região, da cidade de Caicó, saibam que a Clínica Fácil tem esse exame e a gente tem como facilitar a vida dos pacientes. Então, essa é a comunicação que eu queria trazer. Esse era o mais novo projeto, o mais novo exame que a Clínica Fácil traz aqui para a cidade de Caicó. Agora, no caso, ele tem que ter uma requisição médica, né? Tem que ter uma requisição médica. Esse exame, ele é somente por direcionamento médico. Algumas especialidades solicitam esse exame. Ele não é um exame muito comum, né? É um exame que realmente tem que ter uma profundidade maior. E aí, de acordo com o diagnóstico, o profissional médico precisa desse exame para dar um diagnóstico mais preciso. Porque é uma lesão nos músculos e nos nervos. Então, é um exame bem delicado, inclusive um exame demorado. Por isso que ele tem esse custo mais elevado aí nesses grandes centros. Então, a gente facilita a vida das pessoas, Marcos, trazendo esses exames. E fora isso, eu nunca tinha falado aqui também, mas a Clínica Fácil já fazia outros exames também na parte neurológica. Então, potencial evocado, eletroencefalograma. Por exemplo, a gente atende muitos pacientes lá que têm algumas deficiências, como o autismo, por exemplo. Ele sempre precisa do eletroencefalograma, inclusive para dar o diagnóstico da própria doença. Então, a Clínica Fácil já tem outros exames nessa parte de neurologia. E agora a gente chega com esse exame, que é um exame mais complexo, um exame mais minucioso. E a gente está trazendo esse exame para a Caicó, para a Clínica Fácil. Então, eu vou repetir o nome do exame, é eletroneuromiografia. Eletroneuromiografia. Ok. Agora, quem quiser, no caso, fazer o exame, já pode marcar, por exemplo? Já pode marcar, já pode entrar em contato com a Clínica e agendar esse exame que o profissional já tem data para vir fazer esses exames aqui em fevereiro. Se não me falha a memória, dia 14 ou dia 15, mas eu não tenho a plena certeza. Mas em fevereiro ele já vem. Então, você que teve aí essa solicitação desse exame por um neurologista ou por qualquer outro especialista da área da medicina, pode procurar a Clínica Fácil. A Clínica Fácil agora tem esse exame. Inclusive, Marcos, é como eu te falo, eu quero deixar claro também, inclusive, para os próprios médicos da cidade, que às vezes nem eles sabiam para onde orientar, para onde indicar, e às vezes só tinham que indicar para onde. Para esses grandes centros que é onde realmente tinha esse exame. Então, eu quero comunicar a todos, inclusive a classe médica, que a Clínica Fácil tem esse exame de eletroneurobiografia. Essa, com certeza, é uma de muitas novidades para 2021, né? Para 2021. E pode me aguardar que vai vir um aí muito grande. Estou ansioso para comunicar aqui. Estava só esperando concluir lá o projeto de São Bento. Manda um abraço aí a todos as pessoas de São Bento, que escutam o Panorama 95 lá também. Que a gente chegou lá, a nossa inauguração vai ser esses dias aí, a gente vai estar comunicando, explicando aos ouvintes e aos pacientes também da Clínica de São Bento. Quem quiser marcar o exame, como é que faz? Quem quiser marcar o exame é só entrar em contato com a clínica, né? Pelos telefones, deixa eu pescar aqui os telefones. 3-4-2-1-4-8-6-4. Telefone fixo, não é isso? E o WhatsApp, 9-9-9-6-4-6-4-0-4. Perfeito. Esses são os contatos da Clínica Fácil. Você pode entrar em contato e agendar esse exame como muitos outros, né Marcos? E eu sempre quero pedir aqui esse espaço também para comunicar aos pacientes que às vezes a gente tem tido algumas queixas em relação ao retorno do WhatsApp. E a gente complica um pouco mais na segunda-feira, porque os pacientes começam a mandar mensagem no sábado, no domingo e na segunda. Então quando amanhece a segunda, nós temos dois profissionais só respondendo o WhatsApp. Então às vezes chegam a ter mais de 600 perguntas nesse acumulado da segunda-feira. Então às vezes a gente demora um pouco a responder, mas no decorrer do dia a gente consegue atender a toda essa demanda. Então queria pedir desculpa, quero dizer que a gente contratou uma pessoa só para responder o WhatsApp. E a gente tem aí buscado essa melhoria nessa questão do atendimento que é a prioridade da Clínica Fácil, Marcos. Então vamos lá então para a agenda da semana, começando por hoje, segunda-feira? Segunda-feira. Então hoje, a partir das 7h30, daqui a pouquinho, acho que já são quase 7h30, atendimento com ginecologia, onde ela faz consultas, preventivos e aquele pacote que é consulta, preventiva e coposcopia. Ortopedia a partir das 8h da manhã, psicologia 1h30 da tarde, clínico geral 1h30 da tarde. Isso na segunda, isso hoje, né Marcos, dia 25 de janeiro. Terça-feira, dia 26, às 8h da manhã, oftalmologia, às 8h da manhã, psicologia, às 10h da manhã, neurologia e às 15h, às 3h da tarde, reumatologia. Então vou repetir aqui rapidinho, terça-feira, oftalmologia, psicologia, neurologia e reumatologia. Na quarta-feira, Marcos, nós vamos começar com psiquiatra a partir das 8h da manhã, psicologia às 8h da manhã e clínico geral 1h30 da tarde, isso na quarta-feira. Quinta-feira, psicologia, exclusivamente essa semana nós não vamos ter o atendimento com exames de ultrassonografia, porque o profissional está se readequando aí, fazendo exames fora e talvez essa semana e a outra ele se ausente. Mas nós já teremos outros profissionais para suprir essa demanda, mas exclusivamente essa semana não vai ter ultrassonografia, mas geralmente todas as quintas-feiras nós temos todos os exames de ultrassonografia. Na sexta-feira, Marcos, endocrinologia às 8h da manhã, dermatologia às 8h da manhã e cardiologia às 8h da manhã. Então essa é a agenda da Clínica Fácil, essa é a agenda que a gente sempre gosta de enviar para todos, Marcos. Inclusive a gente pede para quem quiser replicar essa agenda, nós ficamos gratos para que as pessoas, para que os pacientes possam se organizar e entender o que a Clínica Fácil tem para oferecer de segunda a sexta, que é o projeto da gente fazer com que as pessoas se programem e sempre, Marcos, deixar claro que essas consultas têm que ser previamente agendadas. Não é que seja horário marcado, a gente tentou fazer um mix aí entre horário marcado e ordem de chegada. Então o que a gente faz? A gente trabalha no chamado horário aproximado. Então a gente marca ele para um horário aproximado, que ele vai ser atendido perto daquele horário, para que ele não aguarde muito e ao mesmo tempo a gente não faça aglomeração, porque nós não podemos fazer, na verdade, nós vamos continuar lutando com essa ideia de não aglomerar. Não pode parar, mas também não pode aglomerar. Ok, onde é que fica a Clínica Fácil? A Clínica Fácil é bem fácil, Marcos, como você sempre diz, fica ali por trás do Banco do Brasil, o Hotel Regente ali, passou um pouquinho ali do asfalto, saiu do asfalto, pegou ali aquela estrada de calçamento, logo na outra esquina já fica a Clínica Fácil. Rua Manuel Felipe, 231, centro de Caicó, ali perto do Banco do Brasil. Vamos só repetir aqui o telefone, 3421-4864, e o WhatsApp, 99964-6404. Planos de saúde e convênios? Planos de saúde e convênios nós temos vários, né, GEAP, Fusex, Humanas, e nós temos várias parcerias também com sindicatos, tá, Marcos? Então, você que faz parte de alguma associação, de algum sindicato, que não tenha parceria com a Clínica Fácil, pode entrar em contato com a Clínica Fácil, que a gente faz algumas parcerias com sindicatos e associações, tá? Então, a gente também abre para isso, oferecendo vantagens ainda maiores do que a gente oferece hoje. Obrigado, professor Passo, pastor Rogério. Só repetir o nome do exame? Eletroneuromiografia. Eletroneuromiografia. Essa é a nossa nova novidade, né, e eu fico muito feliz, porque a gente consegue ter aqui na cidade, a gente consegue ter aqui, algo que só tinha, Marcos, nos grandes centros. E essa continua sendo a proposta da Clínica Fácil, e cada vez que eu tenho uma conquista dessa, isso me traz muita satisfação em trazer isso para a população de Caicó e aqui da região do Ceridó. O preço bem considerável. Bem considerável. Em relação aos grandes centros, em relação a tudo, a proposta da gente continua sendo essa. Um preço justo, Marcos, e um bom atendimento, uma boa qualidade dos exames e de todo esse procedimento na área da saúde. Obrigado pela sua participação. Grande abraço, meu amigo. Conversamos com o Rogério.